Quando a última trombeta do anjo tocar Anunciando a volta do Filho de Deus A lei da gravidade não impedirá Daquele que é salvo de subir pro céu Em algum lugar nas asas do universo Nós encontraremos em corpo de glória Em uma só voz a igreja dirá Tragada foi a morte pela vitória E os salvos gritarão bem alto Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu agrilhão? E quando a igreja lá no céu recebe o galardão A terra vai estar na fase da tribulação As reações em cadeia geram uma teia Transformando presa a população O magma da terra superaquecido Cria terremotos, acende os vulcões As facas tectônicas se movimentam Causando maremotos e destruições As bombas nucleares feitas de plutônio Irão destruir a camada de ozônio Expondo esse planeta aos raios do sol Vulnerável como peixe no anzol A terra que hoje canta vai estar mais triste Vai gemer e chorar No apocalipse No apocalipse que está na terra Vai entrar em guerra pela própria vida No apocalipse a terra treme Esse mundo gemicou a ferida Que a igreja causou Ao deixar a humanidade subdividida Filho para um lado E a mãe para o outro Sem direito ao adeus Na hora da partida No apocalipse No apocalipse A dor vai ser grande A lua corte o sangue Revelar tristeza E o sol com certeza não irá brilhar Porque mais forte que o sol Brilhava a igreja E Jesus levou no arrebatamento Agora em descontrole Chora a natureza Sem o sal da terra Sem a luz do mundo A humanidade toda estará em defesa Mas no apocalipse A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Perecer aquele que é fiel Mas no apocalipse A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Perecer aquele que é fiel No apocalipse Que está na terra Vai entrar em guerra Pela própria vida No apocalipse A terra treme Esse mundo geme com a ferida Que a igreja causou Ao deixar a humanidade Subdividida Filho para um lado E a mãe para o outro Sem direito ao adeus Na hora da partida No apocalipse No apocalipse A dor vai ser grande A lua corte o sangue Revelar tristeza E o sol com certeza Não irá brilhar Porque mais forte que o sol Brilhava a igreja E Jesus levou No arrebatamento Agora em descontrole Chora a natureza Sem o sal da terra Sem a luz do mundo A humanidade toda Estará em defesa No apocalipse No apocalipse A dor vai ser grande A lua corte o sangue Revelar tristeza E o sol com certeza Não irá brilhar Porque mais forte que o sol Brilhava a igreja E Jesus levou No arrebatamento Agora em descontrole Chora a natureza Sem o sal da terra Sem a luz do mundo A humanidade toda Estará em defesa Mas no apocalipse A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Perecer aquele que é fiel Mas no apocalipse A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Perecer aquele que é fiel Porque Deus não deixa Perecer aquele que é fiel 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 Não deixa E fiel Legenda Adriana Zanotto